Ok. Gravando? Gravando. Pessoal, vamos dar início ao nosso bate-papo. Muito boa noite a todos. É uma honra e um prazer enorme recebê-los em nossas casas. Aqui na minha e lá na casa do Fábio e da Flavinha. Conseguir fazer este homem falar foi uma missão quase que impossível, mas Flavinha ajudou aí no lobby e hoje o Fábio, que é uma pessoa queridíssima, um amigo... Bom, fotógrafo não pode dizer que ele é um ótimo fotógrafo, porque ele fala que é sorte de principiante. Mas as fotos dele falam por si só. Então, além de ser uma pessoa muito querida, tenho respeito e uma admiração muito grande pelo trabalho do Fábio, pela pessoa que ele é e muito da minha motivação pela foto veio de ver o Fábio fotografando e ele está compartilhando as técnicas, a intuição, a paixão dele de uma forma muito amiga muito encorajadora. Então, é um prazer muito grande estar escutando a história do Fábio. Fábio, meu querido, a palavra está contigo. Eu só vou pedir para a Flavinha continuar te ajudando, porque eu já não consigo nem desabilitar o som das pessoas, se eu quiser aqui. Não, mas estão entrando com o som desabilitado. O que eu vou pedir, pessoal, é que as perguntas que forem ser feitas, para serem digitadas aqui no chat, que aí eu vou passando para o Fábio. E no final da apresentação, aí todo mundo abre o microfone e vai fazendo as perguntas abertas para ele. A gente sempre gosta de pedir feedback das nossas apresentações para a turma que está participando. Então, eu vou pedir para vocês, para o final da apresentação do Fábio, darem um feedback para nós nesse link que eu acabei de compartilhar. Não, não consigo compartilhar, só o Fábio consegue. Fábio, vou te mandar aí, depois você compartilha para mim, por favor. E quem responder esse questionário vai estar concorrendo aí a um curso de ciência do mergulho que começa já na semana que vem. Ok, vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver se antes tem alguma coisa na minha tela imprópria. Não tem? Excelente tenista também. Oi? Excelente tenista também. Vamos falar, vamos falar. Está contigo, Fábio. Está, beleza. Deixa eu compartilhar a tela. Você vai orientando aí para ver se está legal, tá, Paulo? Beleza. Certinha. Bom, pessoal, é claro que falar, contar uma história da própria vida e contar uma história própria é muito difícil, né? Então, você tem que tentar equilibrar um pouco do seu lado vaidade com um pouco de tudo que eu vou contar aqui para vocês de forma bem aberta, bem tranquila, bem relaxada, de certa forma até bem humorada. Com o objetivo de a gente estar nesse problema que a gente está passando, o objetivo de distrair você, distrair todo mundo e passar um pouco da minha experiência de vida. Não só na fotografia, mas de uma forma geral de tudo que eu passei. Então, tem ali uma partezinha que... Então, são... Eu sofri um acidente em 89. Então, se você colocar de 89 para 2020, lá se vai muito tempo, né? De estrada, seja de mergulho, seja de vida, de experiência de vida, de convivência com as pessoas. Então, realmente é uma experiência difícil. É uma experiência... Eu já tive essa oportunidade duas vezes, uma vez no Paz Fésculo de São Paulo. Não foi boa, porque eu acabei me emocionando muito e chorando mais do que falando, contando história. E depois eu tive também, junto lá com o Paulo Bonetti, na Oceã, ele também me convidou. E aí eu consegui ser mais descontraído e eu vou tentar, de certa forma, passar essa descontração aí para vocês. Espero que vocês se divirtam. como eu também pretendo me divertir nesse bate-papo. É claro que todo sonho de garoto e o meu sonho não foi diferente. Eu sempre quis ser jogador de futebol. Então, eu sempre me dediquei muito às coisas que eu fiz e o futebol foi uma coisa que até eu sofri um acidente, eu sofri um acidente com 19 anos, foi uma coisa que eu vivi intensamente, muito. muito, muito. Eu era fanático por futebol, até hoje sou, mas com menor intensidade. Então, eu não sei se vocês vão conseguir ver no meu mouse, consegue ver, Paulo, pessoal? Sim, perfeitamente. Então, esse aqui, ó, esse aqui era a escolinha de futebol lá do Abel, onde eu estudei aqui em Niterói. Esse aqui é o Leonardo, que foi da seleção brasileira. Então, a gente chegou, eu cheguei a jogar com ele, enfim, aqui é o meu irmão que está aqui, meu irmão Leandro, no terraço lá de casa. Então, eu sempre fui muito envolvido com futebol, com esporte. e aí depois, mais para frente, vocês vão ver o porquê que hoje eu tenho outro envolvimento com outro esporte. Eu acho que é vindo dessa parte de desde pequeno, desde criança, gostar muito de fazer esporte. Então, foi realmente uma fase muito boa da minha vida e que eu guardo grandes recordações. enfim, é fantástico ver essas fotos e poder até compartilhar com vocês, porque é legal. Eu bem pequenininho ali, bem garoto, magrinho. E aí, falando mais do meu acidente, eu sofri um acidente em 1989, com um acidente de carro, onde eu tive fratura de coluna da sétima vértebra cervical. E fiquei cinco meses internado no hospital, uma coisa extremamente difícil você ter que ficar ali sem saber o que vai acontecer com você. Sofri três cirurgias, cirurgias pesadas, cirurgias demoradas. E após a terceira cirurgia, eu perdi todos os movimentos, praticamente o movimento de braço e o movimento total das pernas. E tinha 19 anos na época. Foi uma situação bem difícil sem saber o que iria acontecer nessa trajetória toda até os dias de hoje. Então, você fica ali, você... Eu fazia a faculdade, então você para, você tem um bloqueio da sua trajetória de vida e ali começou a modificar totalmente tudo que eu vivi durante esses anos. Hoje, eu vejo e talvez o que eu vá falar seja uma coisa bem estranha e deve soar muito estranho para algumas pessoas, mas se eu não sofro esse acidente, se eu não passo tudo que eu vivi, que eu aconteci, talvez hoje eu não tivesse casado com a mulher que eu estou, talvez hoje eu não tivesse esses amigos que estão me assistindo. Então, é uma coisa bem legal de se pensar. Eu poderia estar me lamentando até hoje, mas na verdade não estou. Então, eu tenho uns amigos que eu já vi aqui, quase irmãos, que a vida me trouxe e ela me trouxe por quê? Porque eu sofri esse acidente. Então, é legal entender isso, é legal a gente ter essa percepção que para tudo tem motivo, para tudo tem uma justificativa talvez lógica por os acontecimentos da nossa vida. E eu acho que isso é o mais importante. Eu vou falar isso no final, porque você está muito a respeito da amizade e das pessoas que participaram um pouco dessa minha trajetória, mas eu coloco aqui a imagem dos médicos, dos enfermeiros, enfim, todos que me apoiaram e esse acidente também me fez valorizar mais ainda a minha família, meu irmão, meus irmãos, minha mãe, meu pai e as pessoas que participaram na minha recuperação. Eu me recuperei muito bem durante um período, vocês vão ver eu andando, vão ver não, em foto, mas vão ver eu ali, eu andei por muito tempo, hoje já estou com 50 anos, então já é uma situação mais difícil pela idade, eu já ando, a Flávia está me lembrando que é 51, então já é uma situação mais difícil pela idade, então já estou andando mais cadeira de roda, mas eu consegui me recuperar muito bem desse acidente, foi uma lesão medular, foi um acidente grave de carro, mas enfim, bola para frente, vamos falar de coisas legais e aí essa trajetória, na verdade a proposta é contar um pouco do quanto a Fotosub trouxe benefício para mim, principalmente o mergulho trouxe benefício para mim e me deu a oportunidade de conhecer tanta gente legal, tanta gente bacana e conhecer tantos lugares que eu retorno a dizer, talvez se eu não tivesse sofrido acidentes, eu não teria passado por tantas experiências espetaculares que eu passei e pretendo passar ao longo dessa jornada de vida. Bom, começando aí, por incrível que pareça, esse ano eu passei o Réveillon em Abrólios e eu comecei basicamente a fazer o batismo em Abrólios, então vocês podem observar aqui uma maquininha de papel tipo xeretinha já eu não gostava, eu não sabia fotografar, eu não tinha noção do que era fotografia, não tinha nenhuma aptidão para fotografia, mas a partir do momento que eu comecei a mergulhar e comecei a ver as coisas no fundo do mar, eu achei aquilo tão fantástico, tão sensacional que de alguma forma eu queria registrar aquilo para mim sem nenhuma intenção, sem nada de futura competição ou de fazer fotos, nada, nada, eu simplesmente queria registrar. E aí a primeira coisa que eu fiz antes de começar a mergulhar foi comprar essa maquineta de papel, ela é revelação de papel fotográfico e foi interessante porque ela me trouxe grandes problemas depois que eu tinha um salvador, depois eu vou explicar, eu perdia ela, ela flutuava, ela subia, aí a pessoa tinha que ir lá pegar, mas, enfim, tudo começou nessa fase, eu ainda estava fazendo curso de mergulho, eu não tinha terminado o curso de mergulho e, na verdade, esse aqui é o Fred, é um grande amigo meu, eu tive uma carreira de professor universitário durante 16 anos e ele foi uma das pessoas que dava aula comigo em uma das faculdades e, em 2006, você vê, que aí tem uma diferença razoável de tempo, ele me propôs, Fábio, por que você não faz mergulho? ele estava naquela fase de empolgação da pessoa que vai mergulhar, pô, faz mergulho, talvez seja interessante para você, para você mexer suas pernas, para você fazer alguma atividade diferente, você gosta de mar, você sabe nadar e aí eu fiquei com aquilo na cabeça por algum tempo, chegou o final de semana que eu estava ansioso, estava meio sem saber o que fazer, eu falei, pô, eu vou ligar para um instrutor que ele tinha me indicado e vou tentar fazer o mergulho, vou tentar fazer isso, só que como tudo assim, eu sou muito, gosto de fazer tudo imediatamente, eu já peguei, já não quis fazer o batismo, eu já peguei, fiz o mergulho e comecei a fazer o curso e fui fazer logo a parte de mar, mar aberto, piscina, mar aberto e já comecei a mergulhar. No início, para mim, foi extremamente complicado, porque muito equipamento, eu no início, até hoje, não mergulho com nada adaptado, hoje já tem algumas coisas, mas agora em Abrólios, eu não consegui passar o vídeo para aqui, para a apresentação, mas em Abrólios eles adaptaram uma cadeira, foi super legal para mim, então eles conseguiam me erguer no barco através dessa cadeira, foi muito legal, só que a imagem estava no meu celular, eu não consegui passar para o computador, não deu tempo, na verdade. E aí, eu comecei a mergulhar e achei tudo muito complicado, eu me lembro muito bem que naquela primeira aula que a gente tem, que foi no sábado, eu senti muita dificuldade de mexer nos equipamentos, eu estava muito tenso e cheguei na pousada no sábado à noite e falei, pô, isso não é para mim, não sei, aí eu mandei uma mensagem para o Fred, esse amigo meu, aí ele me mandou uma mensagem linda, assim, falou, não, cara, você é capaz, você vai conseguir e você... E nisso o instrutor também percebeu a minha aflição, a minha tensão nisso, ele, no domingo, ao invés de ele fazer muitos exercícios, ele acabou me levando meio que para passear, vocês percebam aqui, que eu machuquei o olho, aí que eu passo o mouse aqui, desculpa, eu machuquei o olho, enfim, foi meio complicado essa minha, meu primeiro, meu primeiro contato com o mergulho, e aí o instrutor, que era o Antônio, ele me levou, aí começou a passear, aí eu comecei a perceber, começou a me mostrar as coisas, ele teve uma sensibilidade muito interessante nesse sentido de perceber que eu estava tenso, que ali, para mim, era um momento que eu teria que gostar daquilo para fazer, e agradeço muito a ele, sou muito grato a ele, a todos que na época me ajudaram ali, e aí eu comecei a mergulhar, esse cara aqui, de verde, ele foi, na verdade, meu anjo da guarda no início, o nome dele era Alcione, e aí é ele que pegava a máquina, a máquina de fotografar, quando subia, quando descia, eu esquecia a máquina, aí a máquina flutuava, ele tinha que ir lá pegar a máquina para mim, era uma confusão danada, e no início foi muito, muito complicado para mim, como eu falei anteriormente, eu sou muito insistente nas coisas que faço, eu não sei se isso é uma qualidade ou não, mas eu fui, assim, talvez 15, 20 finais de semana seguidos para a Raial do Cabo mergulhar, e chegou no final de semana, que foi muito legal, a Raial do Cabo para quem já mergulhou lá, quem conhece, quando está Caribe, é um negócio de outro mundo, uma coisa de cinema, e esse final de semana, a Raial do Cabo estava assim, estava com uma água espetacular, com a vida marinha excepcional, e até então, eu não tinha conseguido parar e conseguir uma flutuabilidade neutra, eu não sei se todos que estão aqui participando são mergulhadores, mas a flutuabilidade neutra é quando você consegue o equilíbrio no fundo ali, que você consegue ficar parado, como se você estivesse flutuando no fundo do mar, e eu consegui isso e a sensação para quem tem deficiência é espetacular, porque você sente a ausência da gravidade ali e você se sente flutuando, então imagina a sensação que eu tive nesse momento com aquela vida marinha espetacular, com aquela água espetacular, eu voltei para casa louco, voltei para casa maluco, eu já voltei no carro chorando e cheguei em casa com a Flávia, e o Flávia, cara, mergulhar é muito bom, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero para a minha vida, e daí pronto, daí o mergulho foi me dando essas oportunidades e é claro que a primeira oportunidade que ele me deu foi juntar e ter a chance de mergulhar com meu irmão e com a minha esposa, logo depois que eu fiz o curso, eles fizeram, então, foi demais assim para mim porque você conseguir com o mergulho agregar a sua família, agregar as pessoas que você ama, é fabuloso, é sensacional, quer dizer, você não quer outra vez, além de você ter o prazer do mergulho, você consegue agregar os amigos, você consegue agregar a família e isso para mim foi de suma importância nesse momento ali em 2006, 2007, por aí, e aí depois vocês vão ver que vão começar as viagens e aí, por aí, a gente vai indo. Então, a flutuabilidade para quem talvez não tenha a percepção da sensação, essa foto do meu grande amigo Marcelo Mattioli, essa foto é em Cuba, é você estar no meio do, imagina você, se vocês talvez fecharem os olhos e perceberem você voando, só que você está voando no fundo do mar, sem ação da gravidade nenhuma, percebem essa sensação? Quem mergulha sabe disso, mas percebem essa sensação? Agora, percebam essa sensação para uma pessoa que é deficiente, que tem essa ação da gravidade, que tem uma dificuldade de caminhar, então é uma coisa fabulosa e aí está no meio do nada, azul no meio do oceano, flutuando, vamos dizer assim. A sensação é fantástica, a sensação é indescritível, para quem não mergulha, é óbvio que é super indicado, é uma sensação maravilhosa e para quem mergulha sabe muito bem do que eu estou falando, da sensação que a gente sente quando a gente está mergulhando. Aí vocês aqui já podem observar a minha maquininha já era a melhor, já era uma Canon alguma coisa, já era um pouquinho melhorzinha. E aí eu comecei a me interessar mais por fotosub porque eu comecei a ver muita cor no fundo do mar, muitas coisas diferentes e aí eu fui me inspirando, fui pesquisando e para vocês terem uma ideia, depois eu vou falar, eu vou só passar uns slides aqui na frente que eu falei inspiração. Eu comecei a ver umas fotos que eu falei, cara, isso é incrível demais, não é possível as pessoas fazerem esse tipo de foto. Eu tenho que fazer isso. não tem como, como que eles fazem isso? E aí algumas pessoas, aqui tem foto de, aqui tem foto do Sávio Araújo, que é um músico, ele é de São Paulo, tem foto do Ivan Cabas, que hoje em dia mora em Salvador, do João Paulo Calduro, que eu acho que todo mundo conhece, um gaúcho, um espetáculo de fotógrafo, e o Luiz Fernando Cassino, que foram as pessoas que eu comecei, que eu posso dizer, que me inspiraram mais no sentido de, falei, pô, eu quero fazer isso, acho isso tão legal, acho tão bonito, como é que esses caras fazem essas fotos? Isso me intrigava nesse sentido, pô, caramba, que foto linda. e aí voltando um pouco, os slides, essas são minhas primeiras fotos, são fotos que, de quem está iniciando, as fotos, eu não consegui entender a diferença, poxa, por que que minhas fotos ficam assim, e por que que as deles ficam assim, né, e eu fui indo, fiz curso, fiz alguns cursos, fiz curso com o Stavos, não sei se vocês conhecem, fiz curso com a Ari Amarante, fiz curso com o próprio Cassino, aí eu fui me atualizando, fui aos poucos tentando ver a possibilidade de melhorar, e daí, no meu primeiro campeonato, eu participei num campeonato estadual de 2000, em 2009, onde meu amigo, de novo, Marcelo Matioli, foi meu modelo, está aqui espremido num coral mole de Arraio do Cabo, e essas foram minhas primeiras fotos do meu primeiro campeonato, em 2009, do primeiro estadual aqui no Rio de Janeiro, a partir daí, eu fui, acabei migrando para uma DSLR, que é uma máquina mais, vamos dizer assim, melhor, e aí, logo no meu primeiro momento de campeonato brasileiro, dois anos depois, em Guarapari, para minha surpresa, eu fico em quarto lugar, e quem são os caras que ficam comigo no pódio dos cinco? João Paulo Caldouro, Ivan Carvas, Fernando Cassino, e Sávio Araújo. Foi fantástico! Ah, porque eu estou mexendo aqui, aí tá, deixa eu apagar essa canetinha aqui. E aí? Como é que eu apago essa caneta? Pergunta para o povo da TI. Ctrl Z, Z. Ah? Tenta um Ctrl Z aí. Ctrl Z. Zorro, Zorro. Ctrl Z. É que eu estou mexendo no mouse, está aparecendo a caneta aqui. cor da caneta. Redefinir, não. Segue o jogo, Fábio, segue o jogo. É, vamos lá. Ah, tem até um laser aqui, agora que eu descobri. Fecha a apresentação e abre de novo. Só no salvagem. Ah, daqui a pouco ela sona. Ai, caramba. Fecha e abre de novo, Fábio. Paula, deve ter como... Ah, não é. Bom, vamos lá. Enfim, e aí o que aconteceu? Aí sim, aí entrei no mundo, pô, meu amigo Faustino, entrei no mundo da foto sub, de cabeça, totalmente apaixonado por aquilo que eu estava, assim, vidrado, porque estava ali com os caras que eram minhas inspirações e comecei a conhecer outras pessoas que vieram a me inspirar depois e me ensinar muito, né? Então, seria injusto em toda essa trajetória da foto sub, eu falar um nome só de pessoas que me inspiraram ou que me ensinaram, mas é muita gente que eu tenho a agradecer, é fantástico, assim, o meio da foto sub como, apesar de algumas vaidades, como as pessoas se ajudam, né? Quando deixam esse lado da vaidade, né? Deixam de lado um pouco dessa vaidade. E aí eu comecei a... Se alguém fosse me pedir alguma dica de foto sub, como aprender foto sub ou como você ter uma percepção de foto sub, a primeira coisa é ver foto sub. Não tem como você não aprender ou saber vendo. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu entrei em todos os sites, na época era Facebook, o Facebook estava muito em voga na época, eu entrei em todos os grupos de Facebook, comecei a ver foto, ver foto, ver foto, e aí algumas fotos, algumas fotos, eu ia tentar ver como aquele cara fez isso, e caramba, e aí comecei a estudar muito a respeito de foto, mas sempre de forma intuitiva. eu nunca fui um cara na foto sub que hoje, eu nem sei se eles estão aí, eu já vi que o Faustino está aqui, mas o que eu tenho como referência de conhecimento de foto sub, que é o Faustino, Montec, o Cassino, esses três, eu acho que eu posso citar sem medo do quanto que eles conhecem de técnica e minúcias de fotografia, é impressionante a minha inspiração neles, então essas pessoas e dentre outras tantas que tem no meio, mas é interessante porque você acaba, de tanto você ver foto, você acaba sendo intuitivo, porque você se depara no fundo do mar com uma situação que você, caramba, eu vi aquela foto em determinado local, pô, eu vou fazer aquilo, não, mas peraí, mas eu sempre fui incomodado em não fazer igual, eu queria fazer diferente, então uma das fotos até que foi premiada foi, eu vou contar a história um pouco dela, foi mais ou menos assim, óbvio que você tem que aproveitar o momento, o momento às vezes ali te propicia fazer determinada foto, nem sempre o que você planeja é o que você consegue executar, mas às vezes você dá uma sorte de ter um cenário bem legal ali para você poder fotografar e tirar boas fotos. Bom, e aí segue, eu continuei disputando e participando de alguns campeonatos, como em Noronha, então quem não conhece daqui, o Montec, seu Atila Bertoncini, Álvaro Veloso, Luiz Pessoa, Ivan Cavas, então todos os fotógrafos espetaculares, né, então, e continuei seguindo aí essa parte, essa trajetória de campeonato. É interessante porque o que eu costumo dizer é uma coisa é você cair na água para fotografar para campeonato, então quando você cai na água para fotografar para campeonato é um tipo de foto e quando você cai na água para você fotografar para você é outro foto totalmente diferente. Então, são duas vertentes que quem quiser fazer foto sub tem que pensar nisso. Se é um cara competitivo, você vai ter que estudar jurado, você vai ter que estudar gosto principalmente dos jurados e tecnicamente a foto tem que estar perfeita, tem algumas minúcias ali, né, que você tem que acertar ali para a foto ser bem pontuada. Agora, quando você está fotografando para você numa viagem, a foto já é totalmente diferente, você vai fotografar o que você gosta, como você gosta e como você quer. Então, são duas coisas distintas e quem tiver pensando em fotografar, mas eu te digo uma coisa, aonde mais eu aprendi foto sub foi sem dúvida alguma nos campeonatos, com a integração, com essa troca de ideia entre os fotógrafos e com toda essa harmonia, apesar da competitividade e vaidade que existe, obviamente, isso não podemos negar, mas a gente tem uma parte muito harmônica de amizade entre a gente e a gente troca muito ideia. Então, é gostoso ao mesmo tempo você estar escondendo o que você vai fazer e depois você mostra e depois você vai lá e, enfim, se diverte com... Então, essas referências, depois vieram talentos, Marcelo Frim, Átila, Edson Ascioli, hoje em dia tem o Peu, tem o Cleber, tem muita gente surgindo na foto sub que vem dessa turma lá das antigas, né? Então, é bem legal essa renovação da foto sub e o legal é você começar uma coisa e você deixar alguma coisa também. A minha paixão, ela chegou a ser tão intensa pela foto sub que eu não me contive, não só eu, obviamente, isso foi um grupo que eu vou falar daqui a pouco, a gente não estava aceitando algumas coisas que aconteciam na confederação e a gente propôs a criação de uma associação brasileira de foto sub chamada Absub. Essa associação foi criada com o intuito de promover campeonato, promover conhecimento da fotografia subaquática. Então, um grupo de fotógrafos se reuniu e criou a Absub. Eu estava nesse grupo de fotógrafos. A Absub acabou sendo, hoje, é de todo mundo. E é interessante você participar de um grupo desse e, de certa forma, contribuir e deixar alguma coisa para a foto sub. Então, é um orgulho muito grande ter essa associação hoje presente. Infelizmente, eu não sei até o que vai acontecer, mas já fizemos muita coisa aí pela foto sub nesse período, acho que são seis anos. E, tomara que a coisa flua de forma que vá para frente por muitos e muitos anos. Então, aí tem uma turma muito grande de fotógrafos. Se a gente for pensar nessa imagem, nossa, tem muita gente boa, muita gente fera. É bem legal ver essa turma toda reunida e a Absub tem feito competições e reunido bastante gente e, de certa forma, motivado pessoas também a querer fotografar. que é bem legal, né? E, finalmente, em Inder, eu sempre esqueço a data, mas aqui, acho que é 2016, eu consegui conquistar aí o Campeonato Brasileiro depois de nove anos, 2009, né? Foi meu primeiro. Depois de sete anos, oito anos, seis anos, sete anos, enfim. Eu conquistei meu primeiro Campeonato Brasileiro e, a partir daí, em 2017, conquistei o segundo, desculpa, 2018, conquistei o segundo e, em 2019, conquistei o terceiro. Com as características que, 2018 e 2019, tanto eu quanto a Flávia, a gente participou e conquistou, conquistou a, eu conquistei a parte da SLR e ela conquistou a parte de compacto. Então, é aquilo que eu falei, né? É interessante essa coisa, né? Eu trouxe a Flávia, a Flávia também nunca sabia que ia mergulhar e também nunca esperava que iria fotografar e aí acabou que ela mergulhando, fotografando e a gente agora é parceiro aí de duplo na fotografia. Eu perdi minha modelo e agora ela fica fotografando e me deixa abandonado lá no fundo do mar. antigamente, não me bate não, antigamente ela me apoiava no sentido de ficar procurando os bichos pra mim, alguma coisa assim, agora não, agora ela, mas é um orgulho muito grande estar participando, ela é muito parceira nesses momentos. E seguindo com um pouco dessa trajetória da foto súbita, essas duas fotos me remetem é uma recordação do lugar que eu amo demais, que é a Boné, essa viagem foi bem produtiva, porque com essas duas fotos, essa foto do camarão, eu acabei sendo premiado num concurso chamado Fotógrafo do Ano, Fotógrafo of the Year, que é um concurso mundial promovido na Inglaterra e, surpreendentemente, foi fantástico pra mim, eu acho que eu jamais iria imaginar que eu ganharia um prêmio dessa qualidade assim. Essa foto específica foi essa foto que eu falei, quando a gente começa a ver muita foto, a gente começa a perceber algumas coisas em alguns cenários que você acaba se deparando. Esse cenário foi um cenário que eu me deparei, eu vi esse camarão no fundo da toca e eu estava sozinho e eu vi o Berg, que é um amigo meu, que estava mergulhando com uma lanterna. Aí, eu sinalizei pra ele e falei, Berg, ele foi extremamente rápido, ele entendeu rápido o que eu queria. Aí, ele foi pra trás da toca, iluminou, enquanto ele estava indo pra trás da toca, eu desliguei os flashes, essa foto é sem flash e é uma foto que a gente chama de contra-luz, né? E aí, deu pra tirar quatro fotos antes do camarão ir embora. Foi aquilo que eu digo, né? De certa forma, foi sorte, foi sorte por eu ter achado o cenário, encontrado o cenário, foi conhecimento técnico, por eu ter visto foto anteriormente, e, obviamente, saber que eu tinha que desligar os flashes, tinha que regular o ISO, enfim, tinha que fazer a regulagem da máquina pra ter a foto como eu queria, bem iluminada, enfim, com as bordas aí. Enfim, essa foto acabou tendo essa premiação e a foto da poliqueta é uma foto que é dupla exposição, é uma foto que você faz esse primeiro plano, as poliquetas, você faz a metade pra cima, você faz ela escura e do sol pra baixo, a outra metade do sol pra baixo, você faz ela escura também e depois você integra, depois você junta, mescla essas duas fotos. Existem várias maneiras de fazer, a gente costuma brincar que tem a maneira Nutella de fazer e tem a maneira que se faz na pancada, que é muito mais difícil. então essa foto foi feita da forma Nutella, que é você fazer as fotos separadas e depois você junta na máquina. É muito mais fácil, porque você, por exemplo, pode pegar essa poliqueta, fazer essa foto noturna, que é muito mais fácil você fazer o fundo preto e depois você vai no outro dia, pega uma grande angular, faz o solzinho lá e junta. a questão é você com a mesma lente fazer ela ao mesmo tempo. Então, essa é uma outra questão. A foto de duas posições que não é Nutella aí é para a gente grande. É para a gente muito grande. É muito mais difícil, muito mais difícil. E essa foto, ela ganhou o foto, acho que é a foto boné de 2017 também. Ela ganhou um prêmio em boné. são duas fotos que eu me orgulho muito de ter feito e que me renderam grandes satisfações e felicidades. E, finalizando um pouco essa parte de foto sub, na minha vida, desde lá do início, eu jamais, jamais, jamais iria imaginar que eu fosse merecedor e que eu fosse premiado com uma exposição no Aquarrio. Então, através da CVI, que é uma associação que presta serviço para as pessoas deficientes, ele, na verdade, é uma ONG, eles, através do Zé Carlos Moraes, que é o presidente dessa ONG, eles souberam do meu trabalho, foram até ao museu, ao aquário e propuseram isso no aquário. A gente fez uma campanha online para arrecadar fundos e aí aconteceu. então, eu acho que para mim, de toda essa trajetória que eu estou contando para vocês um pouco da Fotosub e de tudo que eu vivi nesse período, eu não estou falando em encerrar, mas, de certa forma, você chegar e ver um trabalho seu exposto no maior aquário, se eu não me engano, da América Latina, é uma coisa que não tem como descrever, aí que entra aquela questão de você falar de você mesmo para outras pessoas, é complicado, mas esse realmente foi um momento para mim de extrema felicidade e realização, né? Você, e é interessante que às vezes eu ficava aqui nesse corredor aqui, parado, e as pessoas vinham para tirar foto com você ou tirar selfie com uma imagem sua, coisa assim, bizarra, assim, não tinha, não tem o porquê, assim, das pessoas fazerem isso, eu jamais iria imaginar que isso fosse acontecer. Então, foi realmente espetacular lá, e aí, assim, essa foi aonde eu encerro um pouco, deixa eu ver aqui, onde eu encerro um pouco essa parte de fotos sub, já que também a gente não vai ficar muito tempo, também, para falar um pouco de algumas histórias durante viagens e para falar um pouco da nossa vida, do que eu acho, do que eu penso com relação a tudo que cada um no seu momento passa, né? Então, realmente, o que a gente pensa, do que a gente quer para a gente? Existem histórias bastante interessantes que não vem ao caso, mas você pode contar a sua história de várias maneiras, né? Se você cai, você pode contar a sua história que você caiu, pode ter se machucado ou não, pode ter acontecido consequências piores, mas você pode contar a sua história que você caiu, você levantou, você superou aquilo e hoje você é alguém, hoje você conseguiu superar, ou então você pode contar a mesma história do mesmo tombo de outra maneira, poxa, eu caí, fiquei no chão e estou me lamentando até hoje. Então, a nossa vida, na verdade, é a nossa escolha, a gente que faz a escolha, a gente que tem a opção muitas, em muitas situações, né? Eu acho que na maioria delas, de fazer essa opção quantas e quantas vezes, aí é um momento meio que do bate-a-papo, papo, um momento que eu acho que a gente tem que refletir, quantas e quantas vezes a gente cria problemas onde não tem, então essa é uma situação, até a própria situação que a gente está vivendo e a gente jamais imaginou que a gente fosse passar por uma situação dessa e o quanto a gente está se adaptando a isso. Então, a gente acaba impondo alguns limites para a gente desde os menores limites aos maiores que às vezes não tem. Às vezes a gente se limita a fazer coisas pequenas, não o que eu vou falar aqui agora, mas assim, coisas pequenas porque a gente mesmo se limita a isso. Será que se a gente quiser realmente fazer, a gente não é capaz de fazer? tem certeza absoluta que sim, mas às vezes a gente se priva de fazer algumas coisas que não é a nossa escolha. Se não é a nossa escolha, então paciência. Durante toda essa trajetória de mergulho, essas viagens me deram muita oportunidade e obviamente de conhecer muitos lugares lugares, lugares fabulosos, lugares sensacionais onde eu jamais teria imaginado que um dia eu pudesse conhecer e me trouxe vários desafios interessantes que eu vou tentar ser rápido, não sei quanto tempo a gente já tem de palestra, de palestra não, ótimo, de bate-papo, mas eu vou tentar contar um pouco de algumas histórias pitorescas que eu passei durante essas viagens e de alguns desafios que eu me impus e acabei fazendo, do meu jeito, mas acabei fazendo. O primeiro deles, a minha primeira viagem que eu me recordo, que eu tenho, foi uma coisa fantástica, o momento que eu passei com esse cara aí. para quem não conhece esse camarada aqui, é o famoso Bodão de Fernando de Noronha. Esse cara aqui foi fundamental na minha vida inicial de mergulho, é uma pessoa fantástica, sensacional, um grande camarada, apesar desse jeitão, a enrasta dele, ele é muito, muito gente boa. e ele me levou para uma, para quem conhece Fernando de Noronha, lá tem um mergulho chamado Caverna da Sapata. Eu não sei se quem já teve a oportunidade de mergulhar lá, lá, após você entrar em toda a caverna da Sapata, nisso, ele estava no barco, ele falou, o Manco, ele me chamava de Manco, o Manco, eu vou te levar para um lugar. Você espera todo mundo sair da caverna e você continua lá que eu vou te levar para um lugar. Aí, ele foi, aí, combinamos isso direitinho, ele foi, quando você vai por toda a caverna, lá no final da caverna, tipo, tem uma chaminé que você sobe, quando você sobe, você tem lá uma placa, eu esqueci o nome do repórter da Rede Globo, esqueci o nome dele. Depois, se alguém escrever, alguém sabe? É o Francisco José? Não, acho que não. Chico Pinheiro. Chico Pinheiro. É um das antigos. Bem das antigos. Amaral, está ali o nome dele. Chico Pinheiro. Não, não é o Chico Pinheiro? Não, enfim. E aí, cara, aí você sobe nessa chaminé, não sei se alguém já teve oportunidade nesse local, você sobe nessa chaminé, lá, todo mundo com o mergulhoso, tem uma parte de bolha de ar, que aí a gente tirou, que nem é tão aconselhável, todo mundo sabe, e a gente bateu papo, tirou foto, assim, foi a minha primeira sensação de uma aventura indescritível, porque assim, o cara me levou para um lugar que eu não sei quantas pessoas tem agora aqui, mas que poucas pessoas foram, e eu tive a privilégio dele ter me levado, ele me escolher, me selecionar lá para me levar nesse lugar lá em Noronha, que eu não sei quantas pessoas foram, poucas pessoas vão lá, então é muito, muito, foi muito legal para mim essa primeira experiência, aí daí, né, vai embora, né, e aí, como vocês podem ver, eu andava bem desescada, subescada, com alguma ajuda aqui, no caso do meu amigo Paiva, era tranquilo mais ou menos isso para mim, e aí subi lá, outra aventura que eu fiz foi subir lá o Forte lá de Noronha, e muitas vezes meus amigos me ajudavam, aqui está o Vinícius e o Bauer, me ajudando, meu grande amigo Vinícius, que eu conheci no mergulho, desci a Praia do Sancho pela escada, esse dia teve uma história legal, que eu resolvi, eu e o Paiva, aquele da foto anterior, nós resolvemos atravessar da Praia do Sancho até aquela outra praia lá, onde tem os dois peitões lá, os dois irmãos, só que aí a gente foi atravessando, nadando, quando chegou lá o mar virou, pra gente sair do lado do mar, foi um auê, aí eu tive que sair na onda, me machuquei, o Paiva se machucou também, mas essas são coisas que a gente faz de aventura, foi legal, porque a gente foi fazendo snorkel por toda a ilha, mas a gente não esperava essa virada do tempo, mas foi uma aventura, não foi nada, tanto assim, mas foi bem legal. Uma outra viagem que eu tive a oportunidade de fazer, e um mergulho, eu acho que é um mergulho icônico, um mergulho para um mergulhador que nunca fez, é um naufrágio no Egito, chamado Tisselgorm, é um naufrágio fabuloso, enfim, tem armamentos, tem um monte de coisas interessantes para ver, e nessa viagem especificamente, foi interessante que quando eu cheguei nesse barco, a galera do barco lá já olhou para mim meio esquisito, meio, pô, o que esse cara, esse manco está fazendo aqui no barco, esse cara não vai mergulhar, esse cara? E aí, eu senti uma coisa não muito legal, entendeu? Uma vibração, uma energia ali não muito boa. Aí, o que aconteceu? A gente foi, na época, com o oceano, o Paulo Bonetti, e logo no primeiro mergulho, ele foi como se eu estivesse fazendo batismo, o cara foi de mão dada comigo, e eu querendo fotografar, o cara de mão dada comigo, me acarrando no meu cilindro, aí eu já subi, falei, pô, Paulo, você conversa com ele aí, pô, não dá pra, aí depois do segundo, terceiro dia, ele me viu mergulhado, eu tenho, obviamente, meus limites pra mergulhar, e aí se tranquilizou, eu sei que no final, espera aí que a, a, ah, ah, bom, chegou aqui a informação, tá vendo? Agora é tudo, igual a televisão aqui, minha assessora tá, a placa, o repórter Amaral Neto, e essa placa é de 1974, tinha, esse Amaral Neto tinha um programa, era, que era famoso, e aí, no final, esse cara, que era o, o guia que tava lá com a gente no bar, ele chegou no, no penúltimo dia, falou, Fábio, é, vamos fazer, vamos penetrar pelo navio, pra você conhecer, o cara foi me levando, eu, hoje em dia, eu não gosto muito, mas na época, isso foi 2009, na época eu tava, né, era o desbravador, né, então fui, o cara me levou pra tudo quanto é lugar, do barco, foi, você tá, do barco é ótimo, né, do naufrágio enorme, é, poxa, foi sensacional, foi uma experiência fantástica, né, você poder visitar um barco, um naufrágio desse, é, com guia experiente ali dentro, então, isso foi só mesmo que pegar a confiança, e, e, e poder mergulhar, e aí, tem algumas histórias, como sempre, meus amigos, é, aqui, se eu não me engano, é lá, naqueles templos lá do Egito, lá, aqui tinha um besouro, que, aí você, as pessoas ficavam, é, dando volta aqui, e pedindo, é, é, fazendo pedido, assim, ah, o que é que você deseja, para, pô, aí, eu falei, pô, vou começar a dar a volta aqui, vou pedir para eu voltar a andar normal, para ver se funciona isso, né, mas não funcionou, não, eu dei umas 10 voltas aqui, continuei andando de pegada, não estou porra nenhuma, desculpa o tempo, não adiantou nada, eu só sei que eu só me cansei, aqui, a Flávia, da anciana, andando aqui, aí fica todo mundo andando aqui, circulando o besouro aqui, acho que é um besouro, e nada funcionou, mas a gente lá nas pirâmides, enfim, eu e meu, meu amigo Vinícius imitando o ceguinho e o aleijado aqui, então sempre, é, levando, é, sem nenhum tipo de problema, é, é, é aquilo que eu falei anteriormente, é, você vê o problema, se você quiser ver, então, quem convive comigo, quem viaja comigo, né, meus amigos, sabe que, não é questão, às vezes não é questão nem de aceitação ou não, é questão de você ver, de uma forma diferente, então, é, é, é você estar ali, para, para viver, aquele momento, se você tem alguma dificuldade, o que você vai botar empecilho nisso? Vamos tentar ver, como é que se soluciona isso, e um outro momento, é, épico na minha vida, foi entrar lá, não sei, eu não me lembro qual é a pirâmide, eu não me lembro qual é o, túmulo do sujeito lá, mas, é, foi uma oportunidade única, que o, eu me lembro que o Paulo Bonnés, chegou no ônibus, é, a gente estava no calor do cão, lá no Egito, mais de 40 graus, ele chegou no ônibus, e falou, ah, não vou, ele tinha comprado ingressos para entrar, para conhecer, isso aqui é dentro, essas fotos aqui, são dentro de uma pirâmide, eu não sei qual delas ali, das três, mas, é, e aí ele tinha comprado ingressos para entrar, para entrar na pirâmide, ele chegou no ônibus, falou, pô, eu não vou querer entrar não, nisso o Paiva, que é esse aqui de azul, estava comigo, aí, era longe, devia ser uns, uns 200 metros de entrada o ônibus, aí, eu falei, cara, eu vou, mas, 200 metros para mim é longe, tá gente, é que o Flávio está falando que 200 metros é perto, pô, aí, o, aí eu falei, pô, pai, vamos, você me ajuda? Pô, eu só sei que a gente foi, fui andando, e entrei, conheci o túmulo, assim, conheci um lugar também inimaginável no mundo, que eu iria entrar, tendo, você passa, eu fui arrastando, fui arrastando de bunda, por esses degraus aqui, fui indo da minha maneira, conforme deu para ir, e fui lá, e cheguei lá, é um outro lugar que eu não perdi a oportunidade, de estando lá, pela minha limitação, de deixar de ir visitar, então, meus amigos aqui, Ricardo, mais uma vez Marcelo, o Baby, enfim, todos eles sempre me acompanhando, e aí algumas fotos também, bem de lado, essas fotos aqui, são feitas, foram feitas com uma máquina compacta, com uma G9, um outro desafio, que é esse aí, para quem já fez, eu acho que muitos, mergulhadores, que estão assistindo, já puderam ter oportunidade, de participar, que eu sempre quis, e é um bicho que eu não vi, mas eu acho que a Érica também está aqui, muitos que estão aqui, participando desse bate-papo, são apaixonados por esse bichinho aí, que sofre, tadinho, é um preconceito muito grande, de boa parte da população, mas são animais fabulosos, animais fantásticos, que nós, mergulhadores, de uma forma geral, temos um respeito, e uma admiração muito grande, e aí eu estou aqui, foi minha primeira experiência, com tubarões, e aí depois, eu fui um pouquinho mais abusado, fui para um lugar, chamado Tiger Beach, onde você mergulha, para você começar o mergulho, olha a quantidade de tubarão, que tem na água, eles jogam, eles têm um balde, com alimentação, então eles desviam, esses tubarões, para um lado do barco, para o lado esquerdo ou direito, e você cai na água, com eles ali, então você desce, e na verdade, é para você mergulhar, com tubarão tigre, aqui na volta, foi interessante, porque o guia falou, olha Fabio, você fica por último, eu falei, beleza, é porque você tem um cabo, esse cabo, ele é bem, aí a profundidade é bem pequena, a profundidade deve ser 8 metros, por aí no máximo, não mais que isso, eles botam um cabo bem pesado, e você desce também bem pesado, só que até então, eu não tinha sentido nenhum tipo de, de receio ou medo, porque, assim, além do respeito que você tem pelo animal, é, você, a partir do momento que você tem respeito, para aquilo que você está fazendo, você não sente medo, só que, nesse mergulho aqui, que eu estou subindo, esse mergulho foi abortado, porque a água estava começando a ficar turva, e aí, começou a subir, todo mundo, sobe um de cada vez, e até, é interessante, porque você, estando com a máquina na mão, você se sente protegido, quem é fotógrafo, que já mergulhou com o tubarão, sabe disso, que a máquina, te dá uma proteção, então, foi todo mundo subindo, e eu estou lá embaixo, curtindo os tubarões, foi todo mundo subindo, 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 na hora que o guia, o guia chega assim, para mim, me dá a máquina, pô, na hora que eu dou a máquina, para o guia, que eu fico sem a máquina, aí sim, começou a bater, com certo medo, porque aí, ele subiu, para entregar a máquina, e desceu, para me pegar, nesse, isso aí, demorou muito pouco tempo, mas, foi o tempo de eu ficar ali, numa água meio turba, com um monte de tubarão, mas, de certa forma, é, pelo que eu falei, assim, a gente está tão tranquilo ali, que, conseguiu subir, então, vocês observem que aqui, tem uns tubarõezinhos aqui, é, mas, é, nada aconteceu, e, é um mergulho que eu recomendo, para quem gosta de tubarão, para quem, é, quer mergulhar com o tubarão, eu sei que tem gente aqui, que já fez esse mergulho, é sensacional, e, obviamente, que você fica, com essas imagens, é, esse aqui sou eu, olha o tamanho do, do respeitoso tubarão tigre, é, sinceramente, é, medo zero, é, foi, talvez, assim, de emoção, e, um mergulho mais emocionante, assim, não digo mais bonito, mais bonito, foi agora, numa viagem recente, mais bonito, mais belo mergulho, mas, o mais emocionante, o que me deu, mais, é, adrenalina, de certa forma, foi esse mergulho, que é, sensacional, essa foto aqui, oi, 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 você avisou pro tubarão que você era manco, por isso que ele deixou se chegar tão perto assim? Não, então, ele falou que, ele falou, pô, esse cara já é manco, então não vou morder ele não, e aí, ele deixou, é, eu fui, eu fui viajar com um grupo, que tem o, o Eduardo, aí, Bada, ele, ele, falou, pô, Fábio, vamos botar um retrovisor aqui, no braço do, do, do flash, pra se, ao ver, se tiver vindo um tubarão atrás, a gente vê alguma coisa assim, eu falei, não, beleza, aí nisso, eu fui virar, não pra fazer essa foto, mas uma foto, é, de contra a luz, nessa que eu fui virar, eu acho que o cara, viu esse, esse retrovisor, que não dá pra ver exatamente aqui, e foi lá, e deu um amor de escravo, escada, não retrovisou, ou tentou ver alguma coisa, só que, assim, eu tava tão, assim, adrenalizado com a situação, que eu não percebi, que, 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 que o tubarão, veio ali, deu uma, uma beliscadinha, e, e continuei a mergulhar, quando chegou lá em cima, no barco, eu tomei uma bronca do cara, o cara chegou, pô, você, é melhor a foto, é melhor você, é, manter o seu pescoço, do que tirar uma foto, mas eu fiquei sem entender direito, o que que tinha acontecido, aí depois eu fui ver a foto, então, na verdade, eu passei um, um riscozinho aí, pequeno, que uma mordidinha dessa, não ia fazer mal nenhum, não ia fazer mal nenhum, né, tô brincando, obviamente, mas, é, são histórias que a gente passa durante o mergulho, e é, a proposta é contar, né, essas coisas, assim, é, esse mergulho, realmente, é um mergulho, inesquecível, e extremamente recomendável, aí, ó, cadê, aí, tem as minhas aventuras em Bonera, aqui tá a bengala, e aí, eu me jogando, o pessoal não entendendo nada, os meninos não ensinam sem entender nada, como sempre, é, quem conhece Bonera, é Thousand Steps, então, é, é, é aquela questão dos limites, né, então, é, será que realmente, é, a gente que busca, a gente é que coloca na nossa cabeça que a gente não pode, então, é uma reflexão, né, é, mesmo tendo limites, a gente tem que tentar, achar o caminho pra fazer as coisas, né, buscar pra fazer as coisas, e aí, aí tá o meu irmão mesmo, jogando, então, é aquela coisa do, do prazer de poder viajar com o irmão, com a esposa, com os amigos, o Taquil Vinícius, que é esse meu amigo que, é, 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 é quase o meu, meu, eu chamo ele de, do meu anjo da guarda, ele, você tá mergulhando, ele tá meio que sempre te vigiando, e me empurrando aqui pra jogar mais um ponto aqui, então, a gente sempre dá um jeito de, eu sempre busquei, dá um jeito, eu tô na água, o mergulhando, dá um jeito de, de mergulhar, então, tá aí, ó, Vinícius, eu mergulhando com o meu irmão, é, Vinícius e a Flávia, minha esposa, é, eu fotografando, e algumas fotos de boné, é, dessa época aí, eu acho que deve ter sido, eu não lembro, algum tempo atrás, é, aí, é comodo, esse sujeito aqui, ele é uma figura, ele, ele, ele era o nosso guia, e, a gente tava num grupo muito grande, é, e, esse grupo grande foi, passear, pela, pela ilha, o grupo foi pra ilha, e eu fiquei com esse cara, aqui era o restaurante, do, do, de lá da ilha, que a gente desceu pra visitar, vocês observam que tem escadas, tudo, né, pro dragão subir, e aí, o desgraçado, tava sem esse, esse cajado aqui, né, é, e a gente falou, não, não, a gente vai andando ali, são uns 150 metros, a gente vai ali, fica seguro ali, na, na, aí eu falei, não, beleza, né, aí, tô eu e ele andando, no, pra ir pra esse, pra esse, onde é esse, esse bar aqui, né, é, daqui a pouco me aparece um dragão, cara, aí o dragão aparece, e fica de frente pra gente, aí ele começa a ficar muito nervoso, porque assim, pô, mas ele fica nervoso, mas ele podia correr, eu não, né, você imagina a situação, se o dragão resolve, de uma certa forma, é, é, querer, não sei, atacar, dizem que ela é ataca, ferrou, ele ia conseguir correr, ia sobrar pra quem? Pra mim, porque eu não ia conseguir correr, aí o dragão, começa a se aproximar, lentamente, aí eu falei, pô, ferrou, né, é, vim lá de, eu, de Miterói lá, você pega por um dragão, aí ele dá mais dois passinhos, e fica nessa posição disso, é uma outra foto, logicamente não é esse dragão, e fica meio que nessa posição assim, paradinho, nisso, tem dois caras lá, da onde tinha, onde nos recebeu, só de olho, né, devia estar rindo da gente, com a situação, a gente imóvel, de frente pra um dragão incomodo, e, sem poder correr, esse, eu esqueci o nome dele, ele já tava quase todo borrado, ele falou, aí ele falando assim pra mim, porra, fica calmo, fica calmo, eu falei, porra, eu sou calmo, mas você tá nervoso, aí o dragão levanta a cabeça, sem assim, não teve uma ameaça velada assim, dele vir atacar, ele levanta a cabeça, aí a hora que eu acho que aí, os caras perceberam, que poderia existir algum perigo, aí os caras saíram correndo de lá, da onde lá, que diversão em 50, 60 metros pra ir, com esse stick, que esse stick aqui, é um stick que eles colocam, meio que no pescoço do dragão, colocam pra afastar o dragão, aí eles saíram, afastaram o dragão, e aí sim, deram stick pra ele, pra gente ir até o barco, então, foi um momento mais tenso, pra mim, do que mergulhar com o tubarão, esse momento, foi um momento muito complicado, porque, não sei o que poderia ter acontecido, mas graças a Deus, se tornou mais uma história, vitoresca, que eu posso contar, que eu posso compartilhar com vocês, é um momento bem legal, dessa história, assim, do que eu passei, nessas viagens, e aí algumas fotos, aqui tem uma história, muito interessante, porque ele era muito gaiato, esse, o dive, o guia, aí, sabe o que ele fez? Ele pegou um cavalo marinho de plástico, e colocou no meio das pedras, aí ele colocou no meio das pedras, e chamou, e chamou os fotógrafos, falou, olha o cavalo marinho, olha o cavalo marinho, cara, a gente começou a fotografar o cavalo marinho, eu fui um, dois que caíam, tem outros fotógrafos que caíram, e não assumem isso, aí eu comecei a fotografar, e comecei a achar que o olho do cavalo marinho, estava muito parado, aí, rapaz, daqui a pouco, ele vem lá de cima, cara, ele era muito gaiato, sem vergonha, ele vem lá de cima, faz assim o cavalo marinho, puxa o cavalo marinho assim, para sacanear a gente, cara, aí todo mundo rindo no fundo do mar, aí fez a gente fotografar um cavalo marinho de plástico, então, são histórias que, você está vendo que ele colocou até um matinho no cavalo marinho, cara, estava bem disfarçado, estava bem disfarçado, dava para enganar, mas enfim, e para complementar essa parte, essa foi a última viagem que eu fiz, quer dizer, agora em dezembro, novembro, dezembro, que foi Rajampah, e é indescritível para quem também já viu essa imagem, ou já conheceu esse lugar, o quanto é bonito esse top view aqui de Pianema, é uma imagem icônica, uma imagem que quem vai a Rajampah e vê, essa imagem é fabuloso, então, foi um limite que agora, como eu já tive a oportunidade de falar para vocês, a idade já está pesando, eram 300 degraus, então, foi puxado, foi cansativo, foi emocionante para caramba, porque eu jamais imaginei que eu fosse chegar num lugar tão lindo, e com tanta dificuldade, acho que foi dos desafios que eu me propus a fazer, talvez tenha sido mais difícil, pela condição física que, na verdade, hoje eu me encontro, é óbvio que eu não conseguiria chegar nesse lugar sem a ajuda dessa turma, depois eu vou falar neles, mas, principalmente os guias, que boa parte da subida me carregaram no colo, revezando, foi, assim, é sem palavras o que eles fizeram por mim, eu cheguei lá em cima, chorando já, quando eu olhei a imagem, essa imagem aqui, já estava, é porque, é aquela coisa, além de você ter essa possibilidade de superar os seus limites, é você conquistá-los, a partir do momento que você consegue conquistar, poxa, você se sente realizado, ter esse tipo de objetivo é muito importante, acho que na vida de qualquer um, e, seja ele qual for o objetivo, seja ele qual for a importância desse objetivo para você, desde que ele seja palpável, desde que ele seja justo, desde que ele seja, que você consiga realizar, é interessante, e foi muito, muito legal, assim, num outro momento, bastante inesquecível, durante toda essa minha, meu percurso aí de viagem. Algumas fotos de Rádio Ampar, lá, o que eu costumo dizer, se tem algum lugar, sempre me perguntavam, poxa, você já mergulhou a Bessa, qual o lugar mais bonito que você já foi, eu tinha dúvidas com relação a muitos lugares, né, mas, hoje, eu posso falar que a Jampas foi o lugar mais bonito que eu já mergulhei, sem dúvida alguma, é uma imensidade de vida, marinha, e cardumes, e corais, realmente, espetaculares, sem dúvida alguma, esse é o lugar, é, um dos tops, com certeza, um dos tops, três do mundo, para qualquer mergulhador. É, complementando, algumas outras atividades que eu faço, já estamos terminando, uma hora e pouquinho. Flávio, deixa eu só... Maranhão, eles estão falando de fazer o tal do lockdown. É um áudio aberto, eu não consigo ver quem tem um áudio aberto, pode pedir o pessoal fechou, não entra, não sai. Peraí, eu não consigo fechar, entendeu? Em jaula. E no Rio de Janeiro, o trem ficou grávida, começando a vazar para Minas. Tem o Marco Avelar, que está com o áudio aberto, consegue fechar ele aí? Desculpa. Fecha, por favor, Marquinho. Agora, peraí, perdão, estou tentando achar como é que fecha. É do lado, hein, Marquinhos, lá de esquerda, foi você que fez o gargarejo aí, velho? Eu não consegui, é porra. Já fechou, Fábio, fechou. Já fechou. Estão vendo a tela de novo? Está ok? Sim, está ok a tela. E aí agora, já terminando só assim, mais ainda para complementar tudo o que a gente falou, eu ainda consigo fazer algumas outras atividades, hoje pedalar talvez nem tanto, já tenho muito mais dificuldade, com essa história aí da quarentena, eu fui tentar pedalar aqui no estacionamento do prédio aqui, mas já sinto bastante dificuldade, mas por muito tempo consegui pedalar meu triciclo aí. Aquela questão que a gente já discutiu, eu já, a gente tem que fazer uma reflexão do que a gente pode, do que a gente é capaz. aí tem um evento que é essa corrida Wings for Life World Hunt, que você, toda a arrecadação vai para a pesquisa do tratamento de lesão medular. então vai andante, vai cadeirante, e minha proposta era cadeirar aí, tocar cadeira por 5 quilômetros, e eu acabei chegando 10 quilômetros e acabei indo a 12 quilômetros. Então a gente nem sabe até onde vai nossos limites, às vezes a gente acha que a gente pode, mas com certeza a gente sempre pode um pouquinho mais, e essa experiência é uma das experiências que me fez ver isso. Eu jamais imaginei que eu fosse tocar cadeira por 12 quilômetros, mas consegui, foi bem legal, foi uma experiência bem legal. E atualmente, hoje é uma experiência que eu tenho vivido de forma intensa, como eu vivi a foto sub. Eu digo que agora a foto sub, não vou falar isso que minha esposa está do lado, mas imaginem... Opa! Olha como eu era quando eu comecei no tênis cadeira de roda, e hoje em dia eu estou próximo disso. Com a quarentena já tem uma... Mas hoje em dia eu perdi quase que de 10 quilos, quase, com aquela história que a gente começou lá no início, de ter conhecido o esporte. Pena eu não ter tido contato com o tênis cadeira de roda logo no início, mas hoje é o que eu faço de forma apaixonante, é uma coisa que entrou na minha vida e que eu tenho me dedicado muito, muito mesmo. Me dedicado com atividades extremamente... Não sei se eu vou conseguir rodar um vídeo aqui, enquanto eu vou falando, com atividades extremamente difíceis para fazer. E é claro, hoje em dia, esse menininho ali, aquele rapaz ali de azul, ele chama-se Sandro de Souza, ele não só... Infelizmente foi meu personal, infelizmente porque ele foi embora, por isso que eu estou falando infelizmente, ele foi morar nos Estados Unidos. A gente trabalhou junto por dois anos, e de forma bem pesada, bem difícil, ele me fez ver muita coisa legal, e trabalhou muito comigo. Ai, caramba! Deixa eu voltar aqui que eu saio. Ele trabalhou muito duro comigo, se dedicou... Tanto assim, que a gente acabou ficando muito, muito amigo. E acabou que assim, hoje está complicado. Ele foi para os Estados Unidos, e eu fiquei meio órfão desse amigo e do meu personal. Mas eu vou ficar... Vou voltar, vou voltar. E aqui é... São trabalhos que eu falo que... Você tem que buscar um objetivo, você tem que alcançar uma meta, se você realmente quer aquilo para você. como na foto sub, eu acho que no tênis, obviamente, eu não tenho o que alcançar, porque aí é uma outra história, que não dá para explicar agora. Mas é bem legal, porque aqui é um pouquinho... Eu não jogo nada, tá, gente? É só encenação. Então, o que vocês vão ver aí é um treino, mas que é um treino do professor Léo Conrado, mas... O tênis de cadeira de roda em alto nível é totalmente diferente dessas batidas aí, dessas... É alto nível mesmo. É uma coisa impressionante. Para quem já teve vontade de ver o tênis de cadeira de roda profissional, é uma coisa de tirar o chapéu para quem tem esse dom e essa possibilidade. Mas é uma... É a minha nova paixão aí de proposta de superação de limites. E aí, para finalizar, como não poderia deixar de ser, sem... Eu não poderia estar contando toda essa história durante quase uma hora e meia sem agradecer aos meus amigos. Essa parte é sempre muito difícil para mim, mas eu vou tentar... Vou tomar um golinho de vinho aqui primeiro. Você não chora, não. Tem pergunta aqui de foto para você ainda, viu? Então, você segura aí. Sem essa turma toda, talvez possa estar faltando gente, mas sem... Sem essa turma toda aí, eu não poderia estar contando todas essas histórias. São... divebusters, guias, amigos para toda a vida. Recordações inesquecíveis que a gente passa, né? Durante... Todo esse período, seja... Da mais simples pessoa ali que... Quando a gente vai viajar para um lugar mais ermo, né? Aquele cara que é bem simples, mas que está sempre disposto a ajudar. Até seu melhor amigo. A sua esposa, os seus familiares, que estão aqui, minha família, meu pai. Todo esse carinho que eu recebo de todos os meus amigos. talvez é o que eu tenha para agradecer e contar para vocês. Imagina toda essa trajetória e, né, se eu for parar para pensar e a quantidade de gente que passou pela minha vida e que eu sei que vai passar e que vai ficar. São pessoas que são irmãos de verdade, além dos meus irmãos, né? Propriamente dito. mas que têm uma participação na minha vida fundamental, né? Não tem... Sem essa turma toda aí, eu jamais seria capaz de realizar tudo que eu realizei ou superar todos os meus limites de certa forma. Então, sem essa turma toda aí, sem meus amigos, jamais essa história seria possível. E agora tem uma nova família, uma nova... É engraçado que você vai... Vai fazendo as coisas e você vai agregando os amigos a cada modalidade de coisa que você vai fazendo, né? Então, agora, além do mergulho, além de outras atividades que eu faço, mas hoje em dia essas são as duas principais, eu tenho mais uma outra família, um outro grupo de amigos espetaculares que me ensinam a cada momento, a cada convivência que eu tenho com eles. É espetacular, porque até perto de alguns deles, eu sou muito... Assim, eu estou muito bem com a minha deficiência. Minha deficiência é muito pequena perante algumas deficiências... Flávia está chorando aqui. Estou não. Perante algumas deficiências que eu tenho dessa turma aí. E essa turma demonstra uma capacidade de... Assim, eu não gosto do termo muito superação, mas é uma capacidade de adaptação fabulosa que a gente troca ensinamento a todo momento. Então... E me deu a oportunidade de estar com o meu segundo maior ídolo no esporte, porque o primeiro é o Zico, o Guga. E imagina, bater bola com o Marister Bueno. Para quem não sabe, foi uma figura ímpar aí no tênis, a maior jogadora do... Não sei... Do Brasil, né? Do tênis feminino. Bem, enfim. Terminando, vou te ir lá e agradecer a essa pessoinha fantástica aí que está comigo nas minhas aventuras, que é a doutora Flávia Mergulhão. Em todo momento, ela me acompanha nas minhas aventuras, nas minhas loucuras ou não. Enfim, deixar ela sem dúvida é o meu suporte, é a pessoa que sem ela, aí realmente nada seria capaz mesmo. Eu deixo para vocês uma mensagem final aqui e se tiver tempo, Paula, eu vou ver se enquanto você fala alguma coisa, vou ver se ficou pronto o slideshow para a gente passar algumas fotos se o pessoal quiser ver. E aí eu deixo essa mensagem final com o meu grande amigo Marcelo Faustino, ele fazendo essa... a gente estava filmando, a gente foi uma viagem que a gente fez, a gente viaja muito junto e eu acho que é bem a realidade do que eu conversei com vocês. Sonhe, acredite, mas principalmente, acima de tudo, eu acho que realizar é o mais importante. não adianta só sonhar e acreditar, eu acho que o realizar é importante. É isso que eu deixo como mensagem para vocês, agradeço a presença de todos vocês, dos meus amigos, de todos que participaram, eu nem sei a quantidade de gente que está aqui ou quem está como amigo, mas agora, enfim, muito obrigado, obrigado mesmo, de coração, pela presença de todos aí, espero que tenha sido de alguma forma aproveitosa e que tenha acrescido ou acrescentado alguma coisinha na vida de cada um de vocês e para de suar o nariz, Paula. Eu não, quem está aqui do seu lado é a Flavinha. Eu vou deixar você com a palavra aí e vou ver se o o o slide show ficou pronto. Tá, então, enquanto você busca aí seu portfólio, tem uma pergunta que é a do Márcio, o Márcio Vasconcelos, ele está perguntando qual equipamento fotográfico de entrada que você indicaria entre câmera, case e acessórios. Está pedindo aí sua opinião. Eita! Olha, hoje em dia, eu, de entrada, assim, na verdade, compacta, o que eu indicaria seria a linha da TG. Pode ser uma TG4, uma caixa de tanque da própria TG4 e um flashzinho, não precisa ser um flash muito, muito, muito potente, mas aí, dependendo dos flashes, é uma máquina que a Flavinha usa por causa disso que eu indico, entendeu? Eu sei, eu conheço a capacidade, a TG4, TG5 ou TG6 com a caixa de tanque Olímpico ou similar, não precisa ser propriamente da Olímpico e um flash ou dois, se você tiver. Sem flash não funciona. Então, tem que ter um flashzinho e essa seria a minha opção de, se eu tivesse que começar assim na foto, eu faria essa opção para esse equipamento. Beleza. Estou colocando alguns avisos aqui, Fábio, que é pessoal, coloquei o link para o pessoal dar opinião sobre esse nosso bate-papo e concorrer o curso de Ciência do Mergulho. Érica, coloquei aí o link do seu workshop segunda-feira, não sei se tem mais algum outro aviso e te agradecer, Fábio, pela sua disposição de falar um pouco da sua história compartilhar suas fotos e agradecer a presença da turma que esteve aqui prestigiando. Conseguiu aí nosso portfólio? Agora, gente, vocês estão conseguindo ver? No portfólio, não, só a sua tela. Mas, assim, essa aqui é porque começa o vídeo aqui. O vídeo, sim. Deixa eu rodar aqui. Acho que é o Andrézinho, André Moreira, você está com o áudio aberto. Se vai ter que o áudio aberto aí. É só botar a tela cheia. bom, pessoal, eu vou tentar passar aqui o vídeo. Ah, Fábio, eu tinha conseguido. Assessor de técnicas. Fátima está dizendo que ela tem uma admiração enorme por você. Tem, tem, tem. A Fátima, Fátima da Mônica. O pessoal está se despedindo aqui no chat. Muita gente agradecendo. Alice falando que é emoção demais para uma única quarentena. Giovanni está perguntando aqui, Giovanni Dorella, qual que é a melhor habilidade pergunta melhor para pegar a habilidade? Modo manual ou automático na câmera? Se sua câmera tiver modo manual, sempre usar manual. É obviamente que no manual você tem que ter algum conhecimento técnico, né? De abertura, velocidade, ISO. São os três principais características ali da máquina que você tem que ter um certo domínio. mas, sem dúvida, mesmo, é porque foto sub, no meu caso, é intuitivo, né? Então, eu não tenho muita técnica. Então, eu gosto muito de meio que erro e acerto. Você, para chegar numa foto que você considere boa, você vai errar muito até você acertar. Então, às vezes, uma foto que você está vendo que ficou legal aqui, eu tirei 20, 30, 10, 15. Então, é sempre modo manual. Pelo menos, é o que eu recomendaria. Ok. Tem um recadinho para você da Bárbara Ribeiro, que é representante da... é distribuidora da Rede no Brasil, falando para trocar essa raquete sul para uma raquete da Rede. Ah, ué, estou aceitado, ué. Estou dado, Ricardo. Opa, boa! É, eu vou acabar volar, realmente. O Diogo está perguntando aqui se essa sua foto de fundo é pós-produção ou se esse efeito foi feito na hora do peixe palhaço aí. Eu vou mostrar, peraí. e a setora vai pegar o efeito. É o... Aqui. É o Diogo? É. Consegue ver aqui, Diogo? É Diogo? Diogo. Diogo, isso aqui... Oi. Ah, isso aqui é um dispositivo? o auto aberto. Bárbara Ribeiro, o seu auto está aberto. Obrigada. Isso aqui é um dispositivo que eu elaborei. Ele é feito de tubo de PVC. e dentro desse tubo de PVC eu fiz... Aqui você tem um tubo, né? E dentro... Aqui dentro desse tubo não vai dar para se eu botar na câmera aqui, ó. Não sei se você consegue ver. Ele reflete. Ele tem uma parte espelhada aqui dentro que eu coloquei aqui dentro, aqui, ó. Quando eu coloco a lente aqui, ele espelha a cor do primeiro plano. Então, a gente acabou meio que elaborando com a ajuda do meu amigo Faustino esse dispositivo aqui que eu uso com uma lente de 60 milímetros. eu coloco na frente da caixa de tanque. Ele encaixa. Então, eu também fiz uma adaptação de uma rosca meio a sete aqui, ó. Então, eu boto ele em frente à câmera, a caixa de tanque. E aí, eu faço esse tipo de foto com esse dispositivo aqui. Não é efeito de Photoshop, não. Na verdade, nenhuma das minhas fotos de efeito que você... Assim, se alguém... A gente vai acessar, se eu for apresentar as imagens, nenhuma da minha foto, os efeitos nenhum são de Photoshop. Obviamente que a gente faz um pós-processamento de contraste, algum crop, alguma coisa assim, mas de efeito, no geral, nenhum tem Photoshop. Não sei se ficou claro, mas eu uso esse dispositivo aqui. Ficou sim. Obrigado, Fábio. De nada. Um recado aqui pra você, Fábio. O distribuidor da Rede, a Bárbara, pediu poder passar seu contato. Ola! Tem raquete da Rede chegando aí. Sério? Sério. Ô, Paula, a Flávia tá ansiosa que eu passo as fotos aqui que você quer dormir. na aula que falou que você passou. É, mas eu não tô conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, sim. Posso passar? Pode passar. Tá, então, gente, abram um vinhozinho aí que eu não sei se as fotos são boas e ficou um pouquinho, quer dizer, ficou seis minutos, ficou longo. então vai curtindo aí, vai... Acho que não tá passando, não, viu? As fotos não estão indo, não, Fábio. Tá a sua tela parada com o último slide. Deixa eu ver se eu... Tá no último slide da apresentação. Ah, então, peraí, você tem que compartilhar essa tela. Desculpa, gente, peraí. Tem que mudar o compartilhamento. Isso. Ah, é aqui, amor, não. Compartilhar... Ah, o compartilhamento parou, ok. Foi agora? Agora sim. Eita! Tá legal? Muito legal. Vê se vai sair o som. Pra quem gosta, pro meu amigo Aníbal, viu, Aníbal? Com o som. Tá 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 com o som. Vamos lá. 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 Beijo. Valeu, gente. Vamos lá. Você tem... Uma... Não sei... Você vai... Vamos lá. Não dá para ver... Não dá para ver... Vamos lá. É... Você tem... Tem uma parte... que é... Você tem... Você pode... A maneira... mais difícil de fazer... parte... da foto... todo... e... você vai... ele... com... vai... fazer... A segunda... fazer... é... 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 se... se você... se você... está... se você... se você... se você... se você... é... se você... se você... tem um... tem um... tem um... aqui... tem um... um... uma... chamado... sobreposição de imagem... Quando você clica nessa sobreposição de imagem, você seleciona as suas imagens. Aí você vai selecionar a imagem de primeiro plano e a imagem de segundo plano. Vai ter lá os quadradinhos. Aí você vai pegar a imagem de primeiro plano. Por exemplo, a imagem da poliqueta que você fez. Aí ela vai te dar uma segunda opção. São duas imagens. Aí você vai pegar a imagem do solo que você fez. E aí ela ainda te dá a opção de, em cada imagem, ela te dar o ponto de contraste que você quer. Se você quer o primeiro plano mais evidenciado ou se você quer o sol mais evidenciado. E depois que você mescla, se você clicar aqui nesse botão aqui, se eu não me engano, esse aqui, ela te dá uma pré-visualização. Então você clica nele, ela já te dá a montagem pré-visualizada. Aí você deu ok, ficou legal, você dá ok, ela já vai e monta a imagem para você. Essa é a segunda opção que você tem para fazer na máquina. Que é a opção, vamos dizer assim, no tela mais legal. Porque mal ou bem, você tem que planejar o primeiro e segundo plano para você mesclar as imagens. E a terceira opção é fazer no Photoshop. Porque aí é mais fácil. Quer dizer, que é semelhante que a máquina vai fazer. Você vai mesclar as fotos. São duas exposições, como o próprio nome já disse, você vai mesclar as fotos. Aí você usa o Photoshop ou qualquer outro programa de edição e você faz essa mesclagem. O grande segredo da dupla exposição é a transição entre as duas fotos. Por exemplo, se você pegar... Deixa eu ver se eu acho rápido. Ah, vocês não estão vendo mais minha tela, né? A gente vê você só. Mas eu vou... A gente tem tempo, quem quiser ir saindo, vai saindo, né? Sim, sim. Aníbal, tudo bem? Deixa eu ver se eu acho. Tranquilo. Então, vou achar aqui rápido. Bom, deixa eu ver se eu consigo achar. Tem essa foto na apresentação que eu queria te mostrar. O que que é? Que assim, tem uma foto que eu usei no campeonato, que eu montei na câmera. ela está muito, muito, muito mal executada. Entendeu? Isso que não é uma coisa legal numa dupla exposição. Deixa eu abrir aqui e voltar aqui para eu te mostrar. Porque assim, o que dá naturalidade numa dupla exposição é você não perceber aonde começa a primeira foto e termina a segunda. Essa é a grande dificuldade de você fazer. Porque às vezes você vê dupla exposição, no meu entender, primeiro, com essa parte que chega a ser um pouco assim, erro técnico, vamos dizer assim, de você estar vendo o contraste ali, a diferença das exposições. então isso, assim, não fica a foto legal. E outra é a proporcionalidade entre o primeiro e o segundo plano. Isso é cruel. Claro, vai depender do gosto de cada um, né? Cada um tem assim, ah, gosta de uma, de um bicho muito pequenininho com sol grande, ou às vezes isso muito, a gente, eu converso muito com, mais uma vez, com o Faustino. Achei, peraí, deixa eu compartilhar a tela aqui agora. Deixa eu ver onde é que eu falo. Aqui. Essa foto aqui, você consegue, não sei se você vai conseguir perceber daí, mas você consegue ver que aqui, tem, está vendo? tem imagens aqui, do primeiro plano, misturado com o segundo plano. Então, dá para ver perfeitamente que isso aqui é uma disposição. Mal feita, por sinal. Entendeu? Mas essa é uma foto de campeonato. Não tem como, foi o que saiu, foi o que deu para fazer. Está mal executado. Entendeu? E em compensação, se você for olhar essa foto aqui, você já percebe que a execução dela está um pouco melhor. Entendo que, na minha concepção, o sol tinha que estar mais aqui como se o sol tivesse feito a iluminação do peixe. Mas, entenda, isso aí é uma competição. Foi o que saiu da minha câmera, não tem jeito. Então, o ideal, o ideal é que você consiga fazer essa transição entre o primeiro plano e o segundo plano de uma forma mais suave possível, mais imperceptível possível para o espectador, para quem está vendo sua foto. E, consequentemente, ter uma proporção legal. Você não pode colocar um, não sei, um solzão ou então uma modelo muito grande numa proporção de uma poliqueta também que não tem nada a ver. então tem algumas coisas assim que tem que ter um bom senso na hora de fazer com a exposição. Não sei se eu fui lá. Entendi. Não, entendi, entendi. Show. Um abraço, camarada. Parabéns para você, cara. Foi um exemplo para a gente. Ah, que é isso, cara. Gostou da música, né? Eu vou tentar botar a música assim para ver se as fotos melhoram. Ah, tá. Eu estou aqui. Beleza, Paulinha. Só que já te vejo. Acho que está tudo certo, Fabinho. Mais uma vez, parabéns. Fabio e Paula, dá tempo de mais uma pergunta? Claro que dá. Claro que dá. Eu sou o Márcio, eu que perguntei da câmera de entrada. O Fabio me respondeu bem aí, falando sobre a portátil, né? E DSLR, o que você indicaria, o Fabio? Ah, DSLR é algum. Eu não... vou te dizer assim, eu não tenho nenhuma preferência entre Canon e Nikon, tá? Então, isso é uma briga entre os fotógrafos, digamos, os fotógrafos mais profissionais. Eu não... Eu uso Nikon, né? porque eu já comecei usando Nikon e fui usando Nikon. Na verdade, a DSLR, eu... pode... Eu não prefiro que você... Se você for investir, não invista numa... A não ser que você vá fazer foto de terra também, ou alguma coisa assim, tá? É... Não tenho experiência com a mirrorless, então, é uma coisa que eu também não poderia te indicar. Eu tenho uma D7200, entendeu? É uma câmera que é mediana, não é uma... uma D800 ou não é uma... uma D500, de uma... né? Uma... full frame. É... Para o que... Para o que você deseja, uma DSLR de entrada qualquer da Nikon, seja da linha D, ou qualquer uma outra, ou Canon, mas aí eu não tenho tanta experiência assim também. Vai te servir muito bem, não tem... Não precisa... Pode ser até... É... Uma usada, alguma coisa assim. Você vai fazer ótimas imagens. Eu conheço colegas que fazem imagens espetaculares com a D90, que é uma linha antiga, entendeu? Muitas imagens minhas aí, é uma D300S, que já saiu de linha, entendeu? Então, é... É... A DSLR, ela é outro mundo, é outro recurso do que você fotografar com uma compacta, não resta dúvida. Você tem muito mais recursos, é... As lentes são muito mais nítidas, né? Você tem... Apesar de você não conseguir trocar lente no fundo, é... Mas você tem a opção, você fazer fotos, seja com qualquer câmera dessa aqui, qualquer DSLR, com uma... Com uma toquina, é um espetáculo. Você pega aquele azul ali, que é outro mundo, entendeu? Um negócio suave, de uma maneira ali, que você pega uma água do Caribe, uma água caribenha, faz um... Então, é muito, muito legal aqui, a Flávia tá mostrando essa aqui, essa aqui é a Olimpys, TG4, que a Flávia usa, tá vendo? Faz ótimas fotos, só que aí você tem que comprar um domo, se você quiser ampliar, né? Então, é... Assim, hoje em dia, você tem a linha, as câmeras de entrada da... Seja da Nikon, ou da Canon, você vai fazer ótimas fotos, não vai ter muito mistério, não. É aquilo que eu falei, você tem que ter certa intuitividade. E outra coisa, ver muita foto, o que você precisa entender, basicamente, é a composição, é importante que você entenda alguma coisa de composição, para, às vezes, a foto, às vezes você vê uma foto que você não gosta, porque o olho do peixe não tá na posição que o espectador queria ver, né? O olho do peixe tem que estar na direção do seu olho, né? Então, às vezes, tem algumas coisinhas minúcias que se você prestar atenção, você vai melhorar muito a sua foto, principalmente em composição. Esse é um fator relevante. Luz. Sem flash, é quase impossível você conseguir uma boa foto. É muito difícil de você conseguir. Você até consegue. E, basicamente, você tem que conhecer ISO, abertura e velocidade. Saber o que que é o que em cada situação você vai usar. Sabendo disso, tem um livro bem básico que é muito bom que o Ari fez exatamente pra isso, que é um livro de fotografia do Ari bem interessante. Tem um... Eu vou levantar aqui. Aí, se você quiser ter um livro mais... Eu acho que eu tenho um do Ari aqui. Pera aí, gente. Eu vou levantar aqui. Deixa eu ver se eu acho o do Ari. O do Ari não tá aqui. Mas, enfim, o livro do Ari Amarante é mais fácil. E, se você quiser alguma coisa mais avançada, vê se você consegue na internet esse livro aqui. Vou botar no meu peito. É um cara chamado do Alex Mustin. É um dos melhores fotógrafos do mundo. Esse livro aqui, ele te dá coisas bastante avançadas com relação a fotosub. Tá? Então, esse cara aqui é referência mundial em foto. Então, esse aqui é um bom livro pra ter pós uma iniciação aí de conhecimento. Porque ele traz técnicas inovadoras, traz um monte de coisa legal pra você poder praticar. E a foto superprática, né, cara? Não tem outra situação, né? Você tá no... É o que eu falei durante o nosso bate-papo. Pra eu conseguir uma foto que talvez você tenha considerado boa, eu tirei 10, 20, 15. Entendeu? Não é assim. Não é... Se as pessoas acham que você vê o produto final que aquele cara acertou aquilo na primeira, quase impossível. Quase impossível. Posso te garantir. Entendeu? Você acerta às vezes, acerta uma ou outra. Vocês devem fazer foto e servem disso melhor que eu, né? Então, é ali, você vai, ajusta o flash, muda. E um erro comum que as pessoas cometem é sempre manter a posição do flash, sempre manter a posição do flash na mesma posição. Pra cada cenário, você tem que mudar o flash, você tem que mudar a posição. Senão, você acaba tendo erros de iluminação. Então, às vezes, tem uma pedra na frente, às vezes, tem uma folha na frente, alguma coisa que a luz não vai passar. Aí, você olha a sua foto, pô, mas não entrou a luz aqui. Porque na hora de tirar a foto, você não vê a posição do seu flash. Esse é um erro básico que as pessoas cometem, entendeu? Aprender muito isso com essa turma toda que eu citei aí. E se você observar, porque a gente acaba mergulhando com todo esse pessoal, né? E se você observar eles mergulhando e fotografando, o tempo inteiro ajustando o flash. O tempo inteiro, porque o que acontece? A pessoa que está fotografando, ele chega no cenário, ele não, ele não, parece que às vezes não está preparado para aquilo ali. então ele fica ansioso em fotografar. Então, não tenha calma de olhar, perceber o que tem ao redor, se o fundo, se o fundo ele vai contrastar ou não com o objeto principal, se ele vai atrapalhar, se tem muita coisa que vai atrapalhar o objeto principal. Então, se você observou a evolução das fotos, hoje em dia, nada assim em relação às minhas fotos, o fundo atrapalha o objeto principal. você bate na foto e você olha o objeto principal. Então, você não pode, e aí você vai adquirindo essas percepções no decorrer do tempo. E assim, é fotografando, fotografando o tempo inteiro. E aí, aí você acaba ficando intuitivo, é o que eu falei, você chega ali no fundo. E outra coisa, é interessante, e eu aprendi também no decorrer do tempo, com experiência, é você ter planejamento do que você vai fazer. Porque a maioria dos fotógrafos, óbvio que o iniciante tem que ser assim, mas se você quer, hoje eu quero fazer uma foto do, não sei, do peixe lagarto. Vou mergulhar em Cabo Frio, fazer uma foto do peixe lagarto. Pô, tu já vai na viagem pensando, pô, como que eu quero esse peixe lagarto? Eu quero os dentes dele? Eu quero o olho? Eu quero pegar um cenário que ele esteja com o outro, sempre ficar um atrás do outro, pegar os dois juntos. E como que eu vou fazer isso? Qual o ISO que eu vou usar? Qual a velocidade? Então, esse planejamento, não é chegar na hora que você queira, porque o bicho vai embora. Entendeu? Não tem jeito. Então, você tem que chegar no momento, estar preparado para fazer aquilo. Porque se você, ah, peraí, agora eu vou ajustar. Aí você pega a câmera lá, ajusta, e aí pronto, você voltou e o bicho foi embora. Então, muita gente não tem um planejamento para... Claro que isso, eu acho que até é um outro nível assim, de foto, de você ter essa percepção de que você vai fazer. Mas é legal esse teste, por exemplo, no primeiro mergulho eu quero fotografar peixe em velocidade, que se mexe. Pô, vai treinar isso, é difícil pra caramba. É muito difícil você tirar uma foto boa, ou ele tá fugindo, ou você não consegue colocar ele entrando em cena. Ah, eu quero tirar o peixe, mas eu quero tirar ele de frente. Então, por exemplo, o peixe tem um comportamento bem característico. Ele sempre passa pelo mesmo local. Não sei se vocês têm esse conhecimento, mas sim. Você tem que ficar parado no cenário. Você não pode ficar se movimentando. Não é correr atrás do peixe. Então, tem um monte de minúcias que você acaba pegando por experiência, não tem jeito. Entendi. Mas qualquer coisa, você vai comentar comigo no Instagram, alguma coisa assim. Se quiser alguma ajuda, eu posso te ajudar tranquilo. Tá ótimo, cara. Obrigado e parabéns aí pela palestra, pela história. Muito bacana. Parabéns mesmo. Obrigado, obrigado, Henrique. Forte abraço. Valeu, abração. Acho que encerramos então mais alguma pergunta, pessoal. Acho que foi, Fabinho. Beleza, então, Paulinha. Você consegue fazer para a gravação e depois me dar o link do vídeo para poder subir para o YouTube? É, bem lembrado. Deixa eu ver se está gravando aí. Não, onde é que eu paro isso? Não, está gravando. Está gravando. eu estou vendo aqui. Está aqui, está aqui, está aqui. Pausar a gravação. E aí,